Você é uma pessoa muito ansiosa? Você sabe o que é ansiedade? Quer aprender mais sobre isso? Então vem comigo! Olá meus queridos, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Ione Miranda e essa é a tarde da bênção. Se você já se identificou e já gostou, se inscreve aqui nesse botãozinho vermelho, que hoje eu vou abordar três tópicos. O que é ansiedade, quando ela é um indicador de doença, quando ocorre e quais os sentimentos. Então, você sabia que todo ser humano já tem ansiedade natural? Então, o que é ansiedade? Ansiedade é uma sensação excessiva de ativação do sistema nervoso. Ela enerva os sentimentos causando medo, causando uma grande preocupação excessiva, intensa e persistente com medo nas situações cotidianas. Um exemplo, medo de ter feito algo errado, excessiva preocupação no futuro. Uma pessoa ansiosa, ela vive com a cabeça sempre no futuro, sempre o que vai acontecer, sempre com o que vai acontecer. Dois, e quando ela vai ser um indicador de doença? A ansiedade subjacente só vai ser um indicador quando há um aumento excessivo e obsessivo de sentimentos que interferem na vida cotidiana. Ela aumenta essa ansiedade em extremo e com certeza essa pessoa vai desenvolver o sistema com questão cognitiva. Três, o que pode ocorrer? Pode ocorrer agitação física, cansaço, respiração rápida, taquicardíaco, rubor facial, tremores, trepidações. Tudo isso vai variar de uma pessoa para outra. Quando isso ocorrer, aí sim, essa pessoa vai precisar ser diagnosticada por um profissional, por um psicólogo ou por um psiquiatra. No livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7 diz assim, Parece que o apóstolo Paulo está querendo. E o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar um segredo dentro desses dois versículos, os quais eu li. Não andeis ansiosos por nada e ore a Deus e você terá paz. Esse é um texto de fácil compreensão. Porém, o que é difícil é a aplicação. Vivemos em uma era em que as pessoas estão vivendo muito angustiadas por causa dos seus problemas. Estão com ansiedade, com estresse e até mesmo com depressão. O estresse e a ansiedade foram considerados um mal do século passado. Mas agora, o estresse e a ansiedade têm sido considerados um mal do presente. A ansiedade e a depressão são problemas de doença mental. Cada vez cresce mais e tem se tornado comum. A estatística afirma que entre três pessoas, uma vai sofrer de ansiedade, infelizmente. Contudo, o apóstolo Paulo pregava com seu exemplo. Ele vai estar na cidade em Filipos, aonde foram endereçados esses versículos, os quais eu li. Ele vai estar na cidade pregando o evangelho, quando de repente vai surgir uma jovem com um espírito adivinhador. Que estava interferindo na pregação de Paulo. Então, Paulo vai precisar expelir esse espírito. E se você quiser aprender mais sobre essa história, que está lá no livro de Coríntios, no capítulo 16, do versículo 11 ao 34, você vai ver cada coisa maravilhosa. Você vai descobrir, vai ficar encantado. Quando eu li, aprendi e apliquei, eu vi muita coisa mudar na minha vida. Eu já tenho aqui no canal um vídeo explicando, que se chama O Poder Transformador. Eu vou deixar aqui nos cards e o link aqui embaixo. Para depois que você assistir esse vídeo, você também lá ver, poder aprender e aplicar na sua vida. Bom, o apóstolo Paulo vai precisar expelir esse espírito. E por causa disso, eles vão pegar Paulo, levar na cidade, na praça da cidade, vão arrancar as suas vestes, vão chicoteá-lo e depois vão prender. O servo de Deus tinha todo motivo para ele ficar estressado, ansioso e principalmente depressivo. Mas sabe o que a palavra de Deus revela e fala que ele estava louvando, cantando e louvando a Deus. E que isto, tudo o que Paulo passou, serviu para contribuir para a salvação do carcereiro. Eu sei que agora tem muitas pessoas, meus queridos, sofrendo com ansiedade, com depressão e com estresse. Mas eu queria te convidar a seguir esse conselho de Paulo. A não andar ansioso e orar a Deus para buscar essa paz. Porque toda essa tempestade que Paulo passou, quando ele orou e buscou esta paz, serviu para contribuir na salvação de uma pessoa. Talvez você tenha vivido uma grande tempestade ou até mesmo ainda está vivendo esta tempestade. Mas eu quero te convidar a seguir esse exemplo, a orar, a orar e buscar esta paz. E eu tenho certeza que tudo isso irá contribuir para o bem de alguém. Que você possa encontrar essa paz, que excede todo entendimento e que faz toda a diferença na vida do ser humano e na vida do cristão. Este foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu lar. Que você possa encontrar esta paz e que você possa contribuir com o teu testemunho para o bem de alguém. Fica com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.